E aí, senhoras e senhores do povo, cara! E aí, senhoras e senhores, ele tá aqui, eu passei um minutinho O cara inaugurando o tomado lá no clube, que já saiu 11 Uma música de 2011 Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo Tu brigada de santinha Amiga, assim, o é... Tu brigada de santinha, vai em volta, não brigada Amiga, joga pra cima E bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra E pra geral tá E pra geral tá Hoje eu não pego a filha e vou deixando lá o que tu chama de mulher Tá duvido, mulher, porra, mulher, porra, rapa Tá vindo lá, mulher, cara É o que eu falo, 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 falo Falou, falo, 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 fal A pessoa rapaziada que vem pro Amigo Rapaziada que vem pro Amigo A galera que vem pro Amigo Pega no roubo do Amigo aí, todo mundo Já foi, já foi, já foi